Oi menina, oi menino, quero te fazer uma pergunta, você já trabalhou com prata boliviana ou com latonagem? Então assista esse vídeo porque nós vamos trabalhar com uma imitação e eu sei que você vai gostar, fique comigo. Eu sou Tina Leon e este é o canal Tina Ensinando. A sugestão de trabalhar com uma garrafa e a técnica que eu já te falei, ela é bem simples, bem tranquila de fazer. E já peço a você para se inscrever no canal, deixar um like e se inscrevendo ativa o sininho que fica ao lado e quando você deixa um like e você faz um comentário, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e sempre que eu postar novos vídeos você vai ser informado ou informada. Eu te convido a clicar em um link que eu vou deixar aqui abaixo, se inscreve nele para você receber novidades do canal. E agora eu quero compartilhar com você como fazer esse trabalho. Vamos lá? Então eu vou fazer nessa garrafa e já vou dizer o que é que eu fiz. Eu passei uma mão de primer aqui, o primer necessário porque eu vou trabalhar com a superfície lisa, tá bom? E aqui em cima eu usei essa cor aqui e só usei aqui porque é nessa parte que vamos fazer o trabalho. Como eu não tinha essa cor, eu fiz uma misturinha aqui. Eu coloquei amarelo e esse tom aqui, que pode ser como um roxo. Nesse caso aqui o nome desse é magenta e essa daqui é um amarelo ouro. Misturando um com o outro, mais amarelo do que esse e vai chegar no tom que você quer, ou mais claro ou mais escuro. Eu vou usar esse tamanho de garrafa, mas você pode usar na que você tiver, tá bom? E esse trabalho você também pode fazer no MDS. Então eu vou utilizar esse estêncil aqui. É um estêncil da Litoarte, só que eu vou usar só essa parte aqui, tá bom? Essa daqui de cima não. Eu centralizo aqui. Se fosse pra mostrar a pintura, eu poderia entrar com a fita crepe pra isolar essa parte. Mas eu vou fazer um trabalho aqui por cima, então não tem problema. Eu vou usar essa cor aqui pra você ver o destaque, pra ajudar também depois. Pode ser qualquer cor, preto, branco, amarelo, vermelho. Branco não, porque vai ficar em cima desse aqui e não vai dar destaque. Qualquer cor. Eu nem estou tendo cuidado. Só vou marcar. Se borrar, não tem problema. Vou colocar meu pincel na água. E agora vai começar a técnica propriamente. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola, a pistola de cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola quente, eu vou passar em todo o desenho. Com a cola quente, eu vou passar em todo o desenho. traço, eu escolho, eu venho direto aqui, por exemplo, já fiz todos que estão nesse sentido, agora quando eu venho no sentido contrário, eu venho parando, para aqui, faço aqui, para não ficar muita sobreposição de cola, pronto, Pronto. O objetivo de ter marcado, usado o estêncil e marcar com a tinta, era só para depois eu poder fazer o tracejado com o silicone. Agora que já esfriou, que já secou, se quiser pode remover algumas coisas que tiverem. Como eu vou trabalhar com papel alumínio, eu vou olhar para ter mais ou menos uma noção de quanto eu vou precisar. Olha, é preciso essa parte que tem brilho. O meu, olha, já tem uma falha enorme, mas eu vou aproveitar essa daqui que dá ainda e vou usar ela. Agora eu vou utilizar cola. Eu vou usar essa cola universal e você pode usar cola branca, que você tem cola branca para artesanato, funciona também. Estou usando um pincel de cerdas porque eu preciso que a cola entre, passe em todos os lugares, inclusive nas partes baixas que ficou, por conta da cola. Agora eu vou usar esse papel com a parte brilhosa para cima, ou seja, essa parte que é opaca, eu coloco para baixo. Aqui eu preciso de um pincel de cerdas também, para poder fazer esse movimento aqui e acomodar o papel em toda a superfície que eu passei a cola quente, formando o desenho. Agora, aqui se você quiser, pode ir passando a cola aos poucos, lado por lado. Eu coloquei logo tudo. Eu estou apertando aqui para evitar de ficar alguma bolha, só acomodando e depois eu venho com o pincel para mostrar mais o desenho. Agora que eu já acomodei, aí eu venho com o pincel. Eu estava fazendo com o pincel assim, mas com o pituar, apertando, eu vou ter maior aderência. Tem só que lembrar que o papel alumínio, ele é fino. Então, se você não tiver paciência e quiser passar e a unha bater, vai rasgar o papel. Aqui eu posso tirar o excesso. Agora eu vou usar betume. Eu vou usar betume da Judéia mesmo. E betume não pode, eu vou colocar nesse copo, ele é um copo resistente, um material bem resistente. Não pode usar em papel, em copo descartável. Ele é corrosivo. E eu vou misturar agora com água ras. Eu já tenho dois pincéis que eu deixo para uso somente de betume. Vou pegar esse pão desse tamanho. Eu já separo uma malhinha. Para fazer uso dela. E vou colocar uma luva. Agora eu venho com a malhinha. E vou fazer isso aqui. Demolver o excesso. Se você quiser mais claro, você passa mais a malhinha. E se você quiser deixar assim, pronto. Agora eu vou passar nos outros lados. Nesta parte aqui, eu vou usar um pouco de goma laca incolor. Para ter controle. Do mesmo jeito que eu tive controle aqui, eu posso ter controle sobre a tinta. Tá? Já secou. E agora eu venho com o betume. Agora eu vou pegar o paninho e vou remover o excesso do betume. Houve mudança de plano. Então, a princípio, eu ia querer fazer isso. Mas eu achei melhor complementar com papel alumínio mesmo. E como o meu está com falha, eu vou remover essas partes aqui. Porque eu preciso da parte com brilho. Então, eu vou amassar o papel. Depois eu vou abrir com cuidado. Para não rasgar, porque ele é frágil. E aí E você, quando você está fazendo um trabalho, também acontece de você pensar e no meio do projeto, você sentir que deve fazer diferente? Gostaria de saber sua opinião. Agora aqui eu vou. Tem uma apertando. E aí Uma dica bem legal para você, que eu sempre falo. Quando eu estou fazendo um trabalho, eu já vou dizendo. Estou colocando o pincel na água, quando o produto é a base de água. No caso, se você não dispuser de pincel para reservar só para trabalhar com betume e desejar lavar, então você vai usar a água raiz. A própria água raiz, tá bom? Uma sugestão é, se você está fazendo um trabalho assim, com envelhecimento, e você quer fazer uma decoração, você pode pegar uma peça assim e envelhecer com o mesmo betume, o mesmo processo. Ele já fica envelhecido. E eu posso vir e colar um pouco na minha garrafa. Então, eu vou usar, eu cortei aqui e vou colar no gargalo da garrafa. Caso você deseje, você pode utilizar um verniz sobre o betume, mas o verniz indicado é um verniz à base de água. Aqui eu estou trazendo como sugestão o verniz acrílico brilhante. Porque se tiver solvente na composição do verniz, ele vai reagir com o betume, que é a base de petróleo, tá bom? Eu quero sua atenção para a técnica que será desenvolvida. Porque a partir de agora, não é mais uma garrafa, é uma arte. E isso é o que conta no nosso trabalho. Então, essa é a sugestão que eu trouxe para você. Eu espero que você tenha gostado. Gratidão por sua companhia. Beijo. Tchau.